A aplicação para o novo público de 67 anos ou mais começou às 8 horas desta quarta-feira, dia 31, e imunizou mais de 40 idosos no município. Já na parte da tarde, as vacinas começarão a ser aplicadas a partir das 13 horas às 15 horas, no Posto de Saúde Central e também nas unidades de saúde do Distrito do Alto Alegre do Iguaçu e Bom Jesus. A coordenadora do setor de imunização de Capitão, Ivone Bortolassi, falou sobre a diminuição da idade do público-alvo e explica que a decisão foi tomada pensando em abranger o maior número de munícipes e reforça a chamada para aqueles que ainda não se imunizaram para que procurem as unidades de saúde. Então, ontem, dia 30, nós iniciamos na faixa etária acima de 68 anos para idosos. Ontem à tarde, com a equipe, sentamos, vimos que nós temos vacinas suficientes para essa faixa de 67 anos. Temos uma média de 200 doses. Ontem vacinamos, tivemos um público bastante grande, uma média de 150 doses foi feita nessas duas faixas etárias. Porque o objetivo da Secretaria de Saúde é imunizar o quanto antes a nossa população. Tendo doses, não se justificava a gente ficar prorrogando, às vezes, até para a semana que vem. Nós não temos, assim, nada da décima regional dizendo que essa semana nós vamos receber mais doses. Mas, como a gente viu que a gente tem doses, vamos estar vacinando esse pessoal de 67 anos. Acreditamos que na próxima semana, aí de abril, que se inicia, na próxima semana, a gente possa estar recebendo de novo novas doses. Então, a gente baixou mais um ano para nós não ficarmos com doses aí paradas, para a gente estar fazendo a imunização, que a gente sabe que o momento muito difícil que a gente está passando, né, com o corona, temos vacina, vamos vacinar. Se talvez ficar algumas pessoas de 67 anos, que a gente não tenha todas as doses, mas a gente já vai poder estar fazendo isso na próxima semana, com certeza, com as novas doses que serão enviadas pelo Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde solicita aos munícipes que não esqueçam de utilizar as máscaras e sigam todas as medidas de segurança que são sendo tomadas durante o procedimento de vacinação, conforme o protocolo das autoridades de saúde e vigilância sanitária. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leipkuhan.